Eu sinto rebolando, chamando o seu nome Eu sinto rebolando, chamando o seu nome É apresentação infantil, meu Desculpa Soletre, Guaraná H A Hein? Guaraná Gua Caralho Não, volte, não terminou Vem H E travão em H agora Farmeau Não Farmeau Não vou fazer Farmeau Eu não vou fazer Miau